Aí galera, estamos aqui no Minami Tittai, em Aikken, para conhecer o Lafario e o Park. São dois e um, né? Parece ser bem legal. Vamos apresentar para vocês. Temos também um lugar para tirar foto aqui, né? O tubarão. Legal, né? Dá para as crianças entrarem. Da hora, né? Dá para tirar várias fotos legalzinhas aqui. Aqui é mais fácil as crianças tirar foto, né? Da hora. E aqui também tem um lugar para tirar foto, a família. Legalzinho. A gente vai assistir o show que vai acontecer daqui a pouco, né? Já está quase na hora. Vamos lá dar uma olhada no show. É marcado de uma em uma hora de fazer um evento. Como vocês podem ver, está ficando cheio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o final do evento. E acabando o evento, na parte lateral do Aquário, temos um lugar para tirar foto. E como é o mês de dezembro, temos fantasia do Papai Noel. Temos o gorro do Papai Noel e enfeites de Papai Noel para tirar foto. São várias atrações que temos aqui. E acabando a atração dos peixes, já temos esse daqui para dar comida. Muito da hora, né? As crianças, principalmente, se divertem aqui. É muito legal esse aquário. Porque as atrações ficam bem pertinho. A gente quase toca nos pinguim, nos golfinhos. Então é muito legal aqui, né? É muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabando a atração, como vocês podem ver, você pode tocar no Leão Marinho, né? Esse aquário é da hora, hein? Podemos tocar nas atrações, nos golfinhos, toca. Muito da hora. Podemos tocar e brincar com os bichinhos. E aqui já são os peixes, né? Você pode passar a mão neles à vontade. É macio. A hora cai. Então, agora começa o show dos golfinhos, né? Então, agora começa o show dos golfinhos, né? 3, 2, 1. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais um, mais um. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aos! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Esse é o final de mais uma atração. E aqui a gente vai conhecer agora a parte do Omochag. Como já está na hora de fechar e estamos no inverno e hoje está muito frio, na parte dos brinquedos não tem quase ninguém, então não deu para mostrar muito. Aqui há mais de 600 brinquedos. É um parque para as crianças se divertirem. E no final, na saída, ainda podemos tirar foto com os pinguins. É um aquário e um parque excelente. Vamos lá! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.